Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós estamos com a nossa convidada, Aninha, doutra Ana E tá aí no meu ouvido, tá bem aqui, tô deitando no meu ouvido E a Ana é do canal Ana Legal, então Ana Clara Legal Ana Legal Ana Legal Mas é Ana Legal, talvez que tu Ana Legal Se tu botar Ana Legal aparece É, depois de muitos outros canais Então assim que acabar de assistir esse vídeo, passa lá no canal da Ana e já se inscreve Então, roda o vinheta e bora pro vídeo Preço da farinha pra fazer polenta 1kg É quem chega mais perto do resultado Mais perto, se alguém acertar em cheio ganha 2 pontos 1, 2, 3, vira 3,50, 3,99, 10,55, 99 Ana é muito caro, Ana Não vou no teu mercado comprar nada O preço é 3,39 Ah, Duda Primeiro ponto é da Duda Vamos para o próximo Qual o preço do papel higiênico personal com 12 pacotinhos? 12 papel higiênico dentro do pacote E que é que tem diferente de ser personagem? É, a marca é boa, né? E tem 12 personagens Isso aí é errado Tu tá deixando o negocinho aberto Mas tu tá vendo? Não deixa todo mundo olhar Tô Eu tô Todo mundo me decerta Ninguém acerta Tô todo mundo olhando e ninguém tá acertando, né? São 12 papel higiênico no pacote Tá? 12 papel higiênico Deu Vamos lá Calma que ela não botou ainda Vai, chuta Chutômetro Vou chutar Vai no chutômetro Chutômetro Agora eu vou fazer uma revenda lá no Dana 1, 2, 3, 10,99 9 16,59, 4,20 No da Ana Eu vou ir lá e vou comprar uns milhões Pra revender de tão barato que tá Então, né? Então, né? O preço é 12,49 Eu? Quanto que tu botou? 10,99 É, tu A Duda De novo a Duda Uhul Eu ia botar 12 Vai ganhar a Duda, hein, gente? Vamos reagir aí Coisa séria Quando eu boto barato Eu vou estar vindo Quando eu boto raro O negócio é barato Qual o preço Do sagu de mandioca Aquele saquinho com as bolinhas Pra fazer sagu Que vocês não gostam Né, Vady Laud Eu amo sagu Sagu É, qual é o preço do pacotinho? Só os fortes que eu não gosto Um, dois, três, vira 3,59 5,90 5,56 O preço é 5,29 É a Ana A Ana Uhul Finalmente Olha a câmera Fazer meu negócio Vamos pro próximo Qual o preço Do pano umedecido Aquela De esponja Das esponjas de lavar louça Vem 6 esponjas Da Esfrebon A marca Eu sei que não é barato 6 esponjas Esfrebon É Eu tô tapando aqui Pra vocês não ver Eu também Vai Aninha Ligeira Não cola da coleguinha também Não pode Quando tiver na última folha Vocês avisam aí Um, dois, foi Eu fui no chutâmetro Virando 7,50 4,25 7,99 E 9,90 A Duda É 9,89 Olha Olha Pensa no vídeo Ai Michelle Tô nem aí Qual o preço Ó Isso daqui é aqueles Petisco Pros cachorrinhos Sobe em cima Senão não vai dar certo Não Pode subir Qual o preço Do petisco Para cães Biscroque Pedigree Dá pra mudar Dá pra comer Para ele Dá pra comer Não Porque eu não sei o preço Ah tá Qual o preço Do petisco Para cão Não Pacotinho De petisco Para cão Pacotinho pequenininho É Não é Não é tão pequenininho É um pacotinho De 500 gramas É o que? Isso é caro Mais ou menos Tá Chega de pista Um, dois Calma Ah não Pior que eu já tive um cachorro Eu já tive também Eu tenho vários cachorros Então tem que acertar Veida Que vergonha A gente comprou Eu mesmo Quem é que compra Não é outro Quem é que compra a ração Quem é que compra a ração Pra eles É eu Vem da sobe Senão não dá Ou fica aí Um, dois, três Vira É 27,90 Que riscaiada essa aí, Laura É que eu não queria 27,90 18,9 99 7,99 O preço é 14,90 Quem é que está mais próximo Eu estou 18 7 É a Duda Quanto é que é? Eu quero 14,90 Se a gente passar violência no vídeo Vamos reeleitar o vídeo? Não Vai Vai com violência e tudo Qual o preço Do alimento Pra gatos Agora, ó gente É um pacote grande Tá? E é aquele caro O Iscas Tá? Ah, o Iscas O Iscas É muito caro Vai ser muito caro Qual o preço? Não é o sachê É a ração mesmo Iscas É, o Iscas É o Iscas ração Iscas espécie Deu Pequeninho Preços Virando Calma aí Tá bom? Só isso, Laura Ó, vamos ver se eu vou revender Não fala Deixa ela botar o que ela botou Vai, que é isso? Vai Vira Mas 3,99 Não, que é 39 25,99 Ah, Duda Porque o preço é 39,90 Duda, acerta a Duda Duda, tu faz as compras no mercado Pra tua mãe, Duda É isso? Não Eu nem vou no mercado Eu acho que tá acertando Eu acho que tá acertando demais Vem dar mais pra lá Por favor Não vou precisar ficar falando o vídeo inteiro contigo Igual Se não dá Qual o preço Ó, do azeite Vocês conhecem azeite, né? Óleo de salada Qual o preço Qual o preço dele Que é o Nem sei que marca é isso daqui Girassol Não, muito Qual o preço do girassol? Vamos Um O preço do azeite O preço do azeite Da marca girassol 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 Daí, as duas Pontos O show é igual 3,99 Qual é o outro? 10,99 O preço é 4,95 As duas As duas contou É Coisas Próxima pergunta Qual o preço Da calça jeans Básica É uma calça de brim É aquela Não Calça normal de brim Básica Tipo a da Laura Assim Só que a da Laura Nem é bem de brim, né? Quanto foi? Quanto foi? Deixa eu ver se tem o preço Vamos lá Vamos lá Presta atenção Porque é uma roupa, né, gente? Então não é assim Impressinho Eu já Deu Essas Deleza 10,99 10,90 Ah, 20,50 Decide É 20,50 Ou 10,90 Qual o teu 20,50 20,50 Tá 49,99 10,90 29,99 O preço é Tu colou 29,99 2 pontos Vou ganhar de lavada Nessas gurinhas Meu Deus do céu Não Dá pra rasgar isso aqui? Não Dá pra rasgar um pouquinho Qual o preço Da caneca de porcelana? Tu deve saber, né, Ana? Tua mãe trabalha com essas coisas Caneca de porcelana Caneca de porcelana Uma caneca Uma caneca Que é tipo vidro Mas não é bem vidro É porcelana É aquela branca Tipo, deixa eu tomar Uma caneca de porcelana Uma caneca de porcelana 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 carinha? Não sei Também não Vai Não vou dizer o preço pra ti, né Já tá aí ganhando de lavada Que é de quinha ainda Pronto Deu, Duda? Dez e noventa Quinze e noventa e nove Dez e noventa e quinze e cinquenta Eu não quero ver a minha cara A Ana e a Laura Acertaram É nove e noventa e nove Foi verdade Essa companhia Olha aqui Calma Primeiro ponto Da Laura Felicidade pelo primeiro ponto Próxima pergunta Qual é o preço Da garrafa térmica Calma aí Cadê minha caneta? Não é aquela lá não Achei Cristal Garrafa térmica Cristal Um litro Não, é só o nome da marca Garrafa térmica Aquelas garrafas de botar café Quentinho dentro Deixar quentinho Quanto é o preço É, dá pra fazer timarrão Água pro timarrão Não, não é aquelas igual de vocês Pequenininha, térmicazinha É aquelas grande Que bota café É, água pro timarrão Pronto Deu, foi Virando Dezesseis e cinquenta e nove Quinze e oitenta e nove Vinte e cinquenta e dezesseis e noventa e nove O preço é A venda em cheio Dezesseis e noventa e nove Dois pontos Não, tu não Ela que chegou Eu também Acertou Acredita que eu pudei de última hora É, não colou também? Qual o preço da cueca boxer? Eu vou saber Eu não compro cueca pro meu pai Qual o preço da cueca box? Não compro nada pro meu pai Dá pra ser calcinha Qual o preço da cueca box? Voltando ao vídeo, gente Qual o preço da cueca box? Eu não botei nem botei sim Quanto? Onze e dez Onze e noventa e nove Nove e noventa e nove Três e cinquenta O preço é Nove e noventa e nove Dois pontos Ela fiquei de lavada, meu Deus do céu Só acabar esse vídeo Só acabar esse vídeo Que tu vai Também te empolgou Que horror A Laura tá com uma raiva Não, mas não tem É se você tá com raiva Ficar aprontando Qual o preço Da lâmpada de LED De sessenta e cinco watts Essas lâmpadas aí, ó Qual o preço? Essa lâmpada que acaba em um dia Ah, muito barato Que acaba em um dia Mas na verdade é caro Então ela tá tudo Vou ter que botar uns pi no meio desse vídeo Pi Desculpa Eu não faço Eu não falo isso Eu não faço a mínima ideia Eu fui no chocana Tá, o que que eu perguntei mesmo As lâmpadas Deu? Virando Dezessete e oitenta e nove Quanto, Duda? Sete e nove Sete e nove Sete e nove Vinte com dez E sete e noventa e nove Sete e oitenta e Não O preço é Oito e noventa Duda e Veida Que vergonha Que vergonha A Laura tá sendo Um minhinha É Qual o preço? Da cerveja Abrama extra Uma latinha Uma Eu vou saber Uma latinha só Uma lata só Uma lata só É uma cerveja Uma latinha Tá, eu vou saber Eu não copo Cerveja Tá, vai pelo que eu sei Duma latinha de refri É, é boa É boa Mas cerveja é mais caro Que refri É, mas daí Tô aumentando um pouquinho Olha a bola Raciocina? Eu acho Não, é difícil Tanto mais do que uma chuteira Dois e noventa e nove Quase noventa e nove Nove cinquenta Nossa, que caro, mano Raciocina O preço é Um e noventa e nove A Laura Finalmente É uma latinha só, gente Tem gente bêbada Ó, gente Agora é uma coisa cara Já vou dar uma pista, tá? Qual o preço Do fone de ouvido Multilaser Eu sei que é caro É caro Não é muito caro Mas é caro Ele tem lasers Não é É só uma marca que é multilaser Gente, olha ali o nosso mascote No meio do vídeo Que amor Ele quase me mordeu Ele quer também brincar De qual é o preço Qual é o preço disso? Vai lá espiar pra mim Eu acho que eu fui Muito caro Foi Vira Trinta e nove e noventa e nove Vinte e noventa Oitenta Ó, o preço Eu botei Sessenta e nove e noventa É setenta e um e noventa Para Eu ganhei A veida Porque foi A veida Eu botei setenta Praticamente, né? Sessenta e nove e noventa e nove A veida Não vale Não vale o quê? Porque não soube o preço Puxa vida Ó, agora é um brinquedo Qual é o preço da mochila Mochila de blocos Aqueles blocos de montar Existe mochila de lego? Existe, mas eu montei Ó, meu Deus Não é lego, lego Então não é aquele exagero de caro Mas é carinho Tô vendo um teatro de madeira ali no lado Eu quero ver aquilo ali A Laura tá vendo Eu tenho todos os diários de banana Nós estamos perguntando de outra coisa, gente Desculpa aí Eu não tô apertando o preço do diário de banana Tô apertando o preço do bloco da mochila Mas qual que é o preço? Eu não sei Você não estaria perguntando se eu soubesse? Um, dois, três Vira Porque tu já brincou demais de canetinha E já se pintou Parece mais um dado Eu também já me pintei Tô pintando uma batata Nove, oitenta, dez Quanto veio? Daqui que é confusão isso aí? É trinta e cinquenta Deu uma Trinta e cinquenta E tu? Trinta e cinco, noventa e nove Trinta e cinco, noventa e nove A Duda, porque o preço é Trinta e nove, noventa A Duda vai ganhar de lan Meu Deus do céu Seu telefone tá pintando de novo Próxima pergunta Não, para não Qual o preço? Da mini Mini, ó Mini quer dizer pequeno Figura básica da marcha e do urso A minha mãe gostou Também Mas eu não faço ideia Qual o preço? Então isso é barato Da mini figura básica da marcha e do urso Figura? Figura, é o personagem? É a figurinha É o bonequinho É assim, ó Mais ou menos É o bonequinho É tipo aqueles meus bonequinhos do Naruto Um pouquinho mais Ah, talvez Deu? Vamos, Duda, Julissa Ah, deve ser caro, hein? Essas troças aí Tudo é caro Viz? Vem que é que ele é caro? Foi Vinte Dez e noventa Dezenove e noventa E Dez e noventa e nove O preço é Dezenove e noventa e nove Laurinha Ah, não tem culpa Quanto que ela botou? Ela botou vinte Ela botou E aqui é dezenove e noventa e nove O que tu quer? Olha o que que eu tô transformando, meu Zé Qual o preço Da mini figura Parque dos Sonhos? É um ursinho Parque dos Sonhos? Não, é um ursinho Com uma florzinha Ah, não quer nem É caro ou barato? Ó, vou tirar o preço e mostrar o bonequinho pra vocês Não tô vendo Não tô vendo É pequenininho É esse ursinho azul aí, ó É pequenininho Coisa feia É pequenininho É, do tamanho que Do coisa dos bonequinhos do Naruto lá Não sei Pergunta pra... Eu tô perguntando aí Vai Eu vou fazer caro Bem caro Vira Quanto é? Oitenta Noventa com cinquenta Trinta e nove Noventa Oitenta Quinze A veida Porque o preço é Trinta e nove Noventa e nove Quase veida Ninguém ganhou A veida acertou Mas não enchei Ele tá louco Qual o preço da mini boneca Ou kit de acessórios nela? Nela? Aquela tem que ser Isso Mostra E vira Não vendida Ah, tá, tá, tá Sei qual é Ah, agora tu precisou Tocou, né? Sei, sei, sei qual é Dá no glube O preço é Calma Calma Deu Deu Vira isso aí Quinze Dez e vinte Vai, Duda Dez e noventa e nove O que que tu botou aí Que eu não entendi nada Trinta e noventa e nove Ah, Duda Porque o preço é Quarenta e nove Com noventa e nove Caraca, o bicho caro Ele sabe que eu vou Comprar isso pra minha filha Que pobreza, velho Porra, chorando Quanto tu colocou Dez e noventa Tecido reloquei Dezenove e noventa e nove Eu vou dez e vinte Ela tá comendo teu cabelo A última É a última Não, mais duas Acabou minhas folhas Não Vamos lá Próxima pergunta Qual o preço da boneca Little Money? Fala comigo Muito caro Pegar uma coisa muito cara Vamos lá Isso aí, Thor Pega, bota pra quebrar aí No meio do videozinho Vai Um, dois Virou Qual o preço? Aqui, ó 99,99 Aqui tem dois 299, 399 Com 99 A Laura Porque o preço é 179,99 Porcaria de boneco Não presta pra nada Última rodada Outra coisa cara Qual o preço do boneco do boneco do youtuber Lucas Neto Putz, isso aí é muito caro Qual o preço? Qual será? Qual será? Tudo Não fala isso Você não vai ganhar ele escrito Assiste, assiste muito Não, a minha mãe não deixa Ah, bom Meus irmãos Meus irmãos Meus irmãos Passam o dia inteiro Esse homem Maravilhoso Como todo mundo gosta dele Deve ser bem carinho 179,90 20 E a mesma coisa 20 Não, ela botou 179 Tu 399 500 O preço é 159,60 Duda Ganhei Tá, para aí Qual é o placar aí agora Sai Qual é o placar então, Veida? Veida 6 Laura 4 Ana 2 E Duda 14 Então, Laura, João Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Ative o inscrição E se inscreve Compartilha Tchau E não se deixe de passar no canal da Ana Legal Isso aí É Eu não Tchau Tchau